Você jamais vai entender O amor que eu lhe dei Talvez estranho pra você Mas só eu sei o quanto amei Do mundo triste de onde eu vim Nada disso tem valor Nele tudo se embrutece Mas o coração esquece Quando tem um grande amor Você não devia esperar Que eu fosse diferente do que sou Com amor seria fácil entender O meu jeito, o meu rude de querer Que pena tudo terminar Da maneira que acabou O teu amor não foi bastante Pra querer-me como eu sou Você um dia vai saber Que eu te amei como ninguém Minhas lágrimas reclamam Elas dizem do meu pranto Que os brutos também amam Você não devia esperar Que eu fosse diferente do que sou Como amor seria fácil entender O meu jeito, o meu rude de querer Que pena tudo terminar Que pena tudo terminar Minhas lágrimas reclamam Minhas lágrimas reclamam Elas dizem do meu pranto Que os brutos também amam Minhas lágrimas reclamam Elas dizem do meu pranto Que os brutos também amam Minhas lágrimas reclamam 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 Porque tenho sempre que pedir Porque tenho sempre que aceitar Toda vez que eu peço um carinho Você sempre dá um jeitinho De fugir e me deixar Porque tenho sempre que aceitar Tanta indiferença em teu olhar Você quer que eu seja do seu jeito Eu digo não, eu não aceito Mas não deixo de te amar Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E não sei como evitar Ainda vem você e diz Que eu tenho tudo, mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Ainda vem você e diz Que eu tenho tudo, mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Porque tenho sempre que pedir Porque tenho sempre que aceitar Toda vez que eu peço um carinho Você sempre dá um jeitinho De fugir e me deixar Eu quis fugir dessa paixão Desse encanto Desse amor que eu quero tanto E não sei como evitar Ainda vem você e diz Que eu tenho tudo, mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Ainda vem você e diz Que eu tenho tudo, mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Ainda vem você e diz Que eu tenho tudo, mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Ainda vem você e diz Que eu tenho tudo, mas a dona do meu mundo É você e ninguém mais Vem, me faz feliz Por um momento apenas Fala de amor, das coisas mais amenaz E diz que eu sou o bem da sua vida Vem, mente pra mim Mas diz coisas bonitas Fala de tudo aquilo em que acreditas Me faz sonhar Ouvindo a sua voz Vem viver comigo as horas mais serenas Fazer poesias ou coisas obscenas Pra te beijar ou te agredir Estou aqui Vem, porque a saudade amarga em minha boca Na solidão, na cama, ansia louca Me desespera, eu não posso dormir Vem, apaga do meu rosto o que eu mereço Arranca as etiquetas, rasga o preço Mas vem por Deus Pra me fazer feliz Vem, porque a saudade amarga em minha boca Na solidão, na solidão da cama, ansia louca Me desespera, me desespera Me desespera, eu não posso dormir Vem, apaga do meu rosto o que eu mereço Arranca as etiquetas, rasga o preço Mas vem por Deus Pra me fazer feliz Vem, apaga do meu rosto o que eu mereço Vem, apaga do meu rosto o que eu mereço Vem, apaga do meu rosto o que eu mereço Se eu demoro Se eu demoro Mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada A não ser só em voltar Vou depressa e levo o meu amor nas mãos Para lidar Já não durmo Morro até Só em pensar E se canto Só se o nome Quero gritar Mas se eu grito Todo mundo De repente De repente Vai saber Que eu morro De saudade E de amor Por você Ai que vontade de gritar Seu nome bem alto no infinito Dizer que o meu amor é grande Bem maior do que meu próprio grito Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber o seu nome Eu grito só Meu bem Mas se eu falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém saber o seu nome Eu grito só Meu bem Tu me mandaste embora Tu me mandaste embora Eu irei Mas comigo também levarei O orgulho de não mais voltar Mesmo que a vida se torne cruel Se transforme numa taça de fel Esse trapo Esse trapo tu não mais verás Eu seguirei Com o meu dissabor Com a alma partida de dor Procurando Procurando esquecer Deus sabe bem Quem errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem merecer Deus sabe bem Quem errou de nós dois Quem errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem merecer Quem é que não sofre por alguém Quem é que não sofre por alguém Quem é que não chora uma lágrima sentida Quem é que não tem um grande amor Quem é que não chora uma lágrima sentida Quem é que não chora uma lágrima sentida Quem é que não chora uma lágrima sentida Quem é que não chora uma grande dor 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 Que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu bem Quem é que não sofre por alguém Quem é que não chora uma lágrima sentida Quem é que não tem um grande amor Quem é que não chora uma grande dor Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Este é alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu bem Viver sem ela será o meu bem Se algum dia a minha terra eu voltar Quero encontrar as mesmas coisas que deixei Quando o trem parar na estação Eu sentirei no coração a alegria de chegar De rever a terra em que eu nasci E correr como criança Nos verdes campos do lugar Quero encontrar a sorrir para mim O meu amor na estação A me esperar Pegarei novamente a sua mão E seguiremos com emoção Nos verdes campos do lugar O meu amor na estação O meu amor na estação E revivo os momentos de alegria E revivo os momentos de alegria Com meu amor a passear Nos verdes campos do meu lar O meu amor na estação O meu amor na estação E revivo os momentos de alegria E revivo os momentos de alegria O meu amor na estação Eu te dei meu amor por um dia, e depois sem querer te perdi. Não pensei que o amor existia, que também choraria por mim. Mas tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade, quando se entrega o coração. Só se encontra a felicidade, quando se entrega o coração. Voltarei a querer algum dia, hoje eu sei que não vou mais voltar. Se em mim já não há alegria, a esperança me ensina a gritar. Tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada ficará. Só se encontra a felicidade, quando se entrega o coração. Só se encontra a felicidade, quando se entrega o coração. De que é feito afinal, esse teu coração? E que espécie de amor, você deseja dar? Se eu me humilho demais, me abaixo até o chão. Ainda fico a dever, sem lhe contentar. O que mais quer você, se tudo já lhe dei? Se o que resta de mim, sorrindo lhe entreguei. Se deu brando do olhar, nem mesmo tenho mais. Uma gota sequer para chorar. Sou minha vida, eu não lhe dou. Como lhe dá, se mordo estou? O que mais quer você, se tudo já lhe dei? Se o que resta de mim, sorrindo lhe entreguei. Se deu brando do olhar, nem mesmo tenho mais. Uma gota sequer para chorar. Sou minha vida, eu não lhe dou. Como lhe dá, se mordo estou? Sou minha vida, eu não lhe dou. Poema é a noite escura de amargura. Poema é a luz que brilha lá no céu. Poema é ter saudade de alguém, que a gente quer e que não vem. Poema é um cantar de um passarinho, que, vivão léu, perdeu seu ninho. Poema é a esperança de encontrar. Poema é a solidão na madrugada. Que, vivão léu, que, vivão léu, perdeu seu ninho. Poema léu, que, vivão léu, que, vivão léu, perdeu seu ninho. Poema é a esperança de encontrar. Poema é a solidão na madrugada. Um ébro triste na calçada. Um ébro triste na calçada. Querendo a lua namorar. 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 Querendo a lua namorar Creio em ti. Ao ver que a chuva cai e faz A flor nascer Creio em ti, pois sei Que enquanto é noite aqui É dia alheio Creio em ti, porque me destes O ris e a dor Me destes o amor Do meu amor Creio em ti Creio em ti Se a paz sobre nós O véu descer Eu creio em ti Se a tempestade Aterrava lá Eu creio em ti Cada vez Eu creio em ti Eu creio em ti Os meus sonhos é feita de ilusão E vive sempre cheia de amor, amor e solidão Na casa dos meus sonhos virá para aquecer Minha alma sempre a te esperar no lindo alvor e ser Eu sei que este sol vai um dia aparecer Na luz que existe em teu lindo olhar Pra minha alma iluminar Na casa dos meus sonhos virá para aquecer Minha alma sempre a te esperar no lindo alvor e ser A casa dos meus sonhos virá para aquecer Na luz que existe em teu lindo olhar Pra minha alma iluminar Eu sei que este sol vai um dia aparecer Minha alma sempre a te esperar no lindo alvor e ser A casa dos meus sonhos virá para aquecer A casa dos meus sonhos virá para aquecer Minha alma sempre a te esperar no lindo alvor e ser A CIDADE NO BRASIL Contigo aprendi que a vida se renova a cada instante Contigo aprendi a conhecer o mundo e ver adiante Aprendi que uma semana conta mais de sete dias É bem maior essas pequenas alegrias A crer nas coisas que contigo eu aprendi Contigo aprendi que existe luz nas noites mais escuras Contigo aprendi a conhecer um pouco de ternura Aprendi que pode um beijo ser mais doce e mais profundo Que posso ir-me amanhã mesmo deste mundo As coisas boas que contigo já vivi E contigo aprendi que eu nasci no dia em que eu te conheci Aprendi que pode um beijo ser mais doce e mais profundo Aprendi que pode um beijo ser mais doce e mais profundo Vejo ser mais doce e mais profundo Que posso ir-me amanhã mesmo deste mundo As coisas boas que contigo já vivi E contigo aprendi que eu nasci no dia em que eu te conheci As coisas boas que contigo já vivi Veja só, que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois, vamos nós a sorrir Trocar de bem, enfim Para que maltratarmos o amor? O amor não se maltrata, não Para que, se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu, você briga também Por coisas tão banais Que o amor, em momentos assim Morre um pouquinho mais Que ao morrer, então é que se vê Que quem morreu Foi eu e foi você Pois, sem amor Estamos sós Corremos nós Para que maltratarmos o amor? O amor, o amor não se maltrata, não Para que, se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu, você briga também Por coisas tão banais Que o amor, em momentos assim Morre um pouquinho mais Que ao morrer, então é que se vê Que quem morreu Que quem morreu Foi eu ou foi você Pois, sem amor Estamos sós Morremos nós Alguém me disse Que tu andas novamente De novo amor, nova paixão Toda contente Conheço bem Conheço bem Tuas promessas Podrás ouvir Iguais a estas Esse teu jeito De enganar Conheço bem Pouco me importa Pouco me importa Que te vejam Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu bem sei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca O amor igual Ao que eu te dei Alguém me disse Que tu andas novamente De novo amor, nova paixão Toda contente Conheço bem Conheço bem Tuas promessas Outras ouvir Iguais a estas Esse teu jeito De enganar Conheço bem Pouco me importa Que te vejam Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu bem sei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca O amor igual Ao que eu te dei Se vais beijar Se vais beijar Como eu bem sei Fazer sonhar Como eu sonhei Como eu sonhei Mas sem ter nunca O amor igual Ao que eu te dei Eu sonhei Obrigado.